Como é que é viciados? Daqui fala o Silvestre e estamos aqui com mais um vídeo agora para um desafio de BMX de novo e bora lá. Desta vez com concorrência. Não! Você é burro cara! Que loucura! Como você é burro! Que coisa absurda! Isso ai que você disse é tudo burrice! Burrice! Eu não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra! Burrice! Como é que eu acho que você acha? Já estou conseguindo! Vamos lá! Vamos lá! Até logo! Vamos lá! Está difícil! Sobe! sobe o checkpoint é lá no alto o sexo vai 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 bora silvestre E aí Agora é só não cair. Boa! Skit, skit, skit! Epa, eu tô ficando pro. Primeiro. Bora. Suspense. Miss Bang já tá ali. Forma o mais rápido possível Miss Bang. Não posso espalhar agora. Continua, continua, continua. Pelozes. Já fui. Salta. Fora. E agora? Valendo! É o bug, já percebi. Calma, 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 calma. Não, não. Para lá antes que me apanhem. Com o balanço. Acho que vai. Acho que vai. Acho que vai. E foi. Epa! Vamos lá. Ai os bugs. Ai os bugs. Olá. Só aqui a vantagem. Vamos ver onde estão os outros. Os outros nubes. Ainda ninguém passou a sério. E são todos maior de nível que eu. A sério. Bem pessoal. Espero que tenham gostado. Fica para a próxima. Fui. Tchau. Tchau.